A criptomoeda Baby Dogecoin realmente é um monstro galera, vamos entender toda essa história e tudo que pode acontecer com o Baby Dogecoin listagens, Binds, Coinbase e também a outra criptomoeda meme que a gente acompanha aqui no canal o Flock Nu, essas duas criptomoedas e com certeza meme coins elas vão disputar muito mercado aí a gente vai entender isso aqui mais um pouco, mas vamos falar um pouco aqui sobre o Baby Doge, Baby Doge galera vem fazendo coisas impressionantes aí para que consiga aí fazer com a citação dela como forma de pagamento seja muito grande, dessa vez a própria Baby Dogecoin fez uma parceria com essa empresa que é chamada PIP e aqui vocês conseguem entender o que acontece pessoal, com essa plataforma chamada PIC você consegue aí fazer a envio e recebimento do Baby Dogecoin, que vocês estão vendo pelo Twitter tá pessoal, olha aqui ó, você consegue colocar uma extensão ali e consegue enviar suas Baby Dogecoin através de sua carteira de fazer uma conexão, pessoal não recomendo muito vocês utilizarem essa forma de envio de criptomoeda porque a gente está falando de instalar no seu computador aí ou até mesmo no seu celular uma aplicação né, então fica meio estranho, recomendo vocês se vocês quiserem enviar para alguém, utilizar ali e esperar o cartão da Baby Doge que está chegando aí, que vai chegar agora né, em 4 de maio, aonde será melhor para você fazer o envio né, lembrando o cartão do Baby Doge vai ser 4 de maio pessoal, então esse cartão da Baby Doge é mais fácil você enviar e receber porque vai ter integração com a aplicativo e também eles falam que não vai ter taxa ali para você enviar e receber Baby Dogecoin de algum amigo de alguém aí, que você que está comprando ou quer enviar para alguém, então é interessante isso daí tá, e também falando sobre essa questão aí de Coinbase, Binds, vamos lembrar né pessoal, a Binds está soltando essas postagens aqui agora há pouco tá, olha aqui ó, essas postagens são interessantes, lembrando a Binds listou aí o Flock Nu, então dê um alô a sua comunidade cripto favorita para um comentário abaixo, diga-nos porque você nos ama, então colocou aqui um dog novamente aqui a Binds colocando essa postagem aqui, mas lembrando para vocês que a Flock né, como foi citado ali na Binds US né, a Binds internacional ali, a Binds americana, sentiu ali no gráfico ali, aquela alta e depois teve aquele recuo né pessoal, aquele recuo que não foi muito bom, o recuo aí que a Flock recebeu tá, esse recuo aí foi estranho para o Flock, apesar do Flock tá crescendo, mas isso não quer dizer que o Flock pessoal não vai entrar em outra corretora aí, como a Binds, Coinbase, Kraken tá, também pode entrar, então fica de olho no Flock, ele é o próximo cripto aí, meme, que sim pessoal, tem uma possibilidade gigante aí, dele estar nessas corretoras, assim como a Baby Doge, e falando aqui na Baby Doge né pessoal, e no Flock, os dois aí, os memes que podem ser ali no próximo ciclo do mercado, as criptomoedas meme, que se valorizem mais, inclusive muitos dizem que eles podem chegar ali no top 20 de criptomoedas, o Flock já tá em top 100 né pessoal, a Flock corrigiu aqui galera, corrigiu bem, bastantinha até depois que entrou ali na Binds nos Estados Unidos, e o Baby Doge, o Baby Doge ainda continua numa região meio né, estranha né pessoal, aquela região que eu falei pra vocês, que o Baby Doge ia ficar, que era a região ali, de lateralização em 29, ainda falei pra vocês aí nos últimos vídeos, sempre falando, acompanhando a análise gráfica aqui no canal, que a análise ia ficar sempre aqui pelo 29, 28, 29, só que o seguinte, o Baby Doge galera, ele tá passando por uma situação muito, muito perigosa, porque vai vir agora pessoal aí, os dados dos americanos, os Estados Unidos sobre taxamento de juros, sobre aumento de taxa de juros, e até uma possibilidade aí de conseguir botar os Estados Unidos em recessão, então vai ter reunião de Federal Reserve em maio agora, na virada do mês aí, e aí se torna perigoso pra você ficar comprado, muito exposto em Baby Doge, então se você quer comprar Baby Doge agora, se você tá com intenção, ou o Flock mesmo, ou outra criptomoeda mesmo, dá uma esperadinha, uma guardada, porque o Bitcoin pessoal, vou passar o gráfico aqui pra vocês, se ele perder essa região que nós estamos aqui, 28, 29 mil dólares, ele pode buscar aqui pessoal, a região aqui de fundo aqui, até 16 mil dólares, galera, é perigoso o Bitcoin aí, vinca essa queda, caso aí os americanos aumentem muito a taxa de juros, o Federal Reserve venha, e aumente realmente essa taxa de juros, aí, pessoal, 16 mil dólares, Ah, mas se o Bitcoin é pra 16 mil dólares, aonde vai parar a Baby Doge? Vamos abrir o gráfico pra vocês entenderem, nós sempre trabalhamos aqui com posição, posição trade, que é se posicionar e comprar nas regiões onde o preço mais para, então aqui nós estamos na região flutuando, caso o Bitcoin vai lá mesmo com 16 mil dólares, caso aí os americanos venham a dizer que até uma recessão aconteça, primeira parada será que nos 25, pessoal, então nós somos nos 26, 27, aí, o gráfico aqui da Gate O, então se a gente parar mesmo ali, uma queda meio brusca, a gente vai pro 25, que seria uma ocasião legal pra ele tá comprando, e caso o Baby Doge Corren perca muito mais o fundo, ainda vão parar naquele fundão, bem lá embaixo, pessoal, lá nos 21, novamente, aonde surgiu toda essa alta gigante, que quem pegou aí, fez muito lucro, quem soube aproveitar e hypar aí, pessoal, pegou muito lucro, e quem quer comprar, é bom esperar agora, essas notificações do Federal Reserve, o que eles vão resolver, porque se você comprar realmente, e aí, ganhar aqui um stop, né, uma queda aqui, pessoal, não vai ser muito interessante, você perder aí, mais 50% do seu dinheiro, que você investe em Baby Doge, então, não incentivo ninguém a comprar agora, esperar pelo menos um mês virar, esperando o mês virar, vocês vão poder aí ter um parâmetro, da onde vai ir a Baby Doge, se ela vai realmente buscar o fundo aqui, já vou até marcar, pessoal, aqui pra vocês, esse primeiro fundo, tá, em 19 aqui, ó, 19 e 20 por aí, tá, pessoal, 19 e 20, esse fundo aqui, é perigoso aqui, vocês, se estopar daí, então, é isso que eu falo, não tem como segurar, pessoal, se o Bitcoin cair, realmente, não leva só a Baby Doge embora, mas leva muitas cripto pra baixo, tá, muitas mesmo aí, e aí, oportunidade também pra comprar Flock, oportunidade pra comprar Shiba, oportunidade pra comprar outras criptomoedas meme, que estão no mercado aí, dando sopa, né, Flock também, pode afundar e pode voltar aqui, a bater na casa dos nove, exatamente, pode afundar mesmo aí, realmente aí, essa queda pode vir forte aí, e levar os mercados para baixo, então, por isso que eu digo pra vocês, cautela sempre em primeiro lugar aí, antes de vocês, sem entrar na moeda, falando aí, né, pessoal, em Baby Doge também, a sua DeFi também pode perder muita valorização, caso o Bitcoin caia realmente, porque já foi provado que cada vez que o Bitcoin cai, a DeFi também desvaloriza, então, pode chegar ali, a bater ali, vamos colocar aqui, 23 milhões de dólares, pode ser o preço mais baixo, desde que a Baby Doge SAP foi lançada, não mais baixo, né, porque quando ela foi lançada, tinha 15 milhões de dólares, então, ela pode gerar ali, 23 milhões de dólares, e talvez chegar em 15, 16 milhões de dólares, o DTVL, aí seria uma, uma grande aí, né, pessoal, uma grande, grande desespero, de quem está apostando muito em Baby Doge, claro que eu continuo comprando Baby Doge, que a quantia que eu tenho comprado é de hold, para médio e longo prazo, não me preocupo com isso, porque eu posso ter na carteira para um ou dois anos, tá, pessoal, sabendo que a Baby Doge vai continuar trabalhando firme e forte, e aí, pode ser que tenha a possibilidade gigante aí, já de entrar na Coinbase, Kraken, KuCoin, porque seria uma oportunidade dos próprios corretores estarem, né, na hora que a galera está esfriando ali, amargando os prejuízos, né, pessoal, porque muitos saem fora do ativo mesmo, ficam tristes e realizam prejuízos, e daí, nesse momento aí, as corretoras começam a pensar, opa, vamos listar agora, porque é a hora certa, não vai dar aquele hype desesperado ali, e vai dar para a gente listar os tokens nesse momento, então, é isso que eu falo para vocês, a Baby Doge continua trabalhando, o lançamento vai ser do cartão, que eles vão fazer aí, né, pessoal, é o último lançamento que eles têm para fazer, e não tem mais nada que seja assim de hype para fazer, mas, eles estão aí fazendo firme, lembrando, pessoal, para vocês, aqui tem um Twitter falso, aquele Baby Doge, esse aqui não é Twitter oficial, esse aqui é falso, o Baby Doge, agora o Twitter oficial deles é Baby Doge mesmo, tá, por causa que o Elon Musk pediu para várias contas aí, verificar, para ser verificado, tem que botar o nome anterior, então, Baby Doge, essa aqui tem 1.9 milhão de seguidor, e vamos aguardar aí, ver se a Binds, a Kraken, lista aí, realmente aí, outros corretores, então, vamos aí, ficar sempre atentos à Baby Doge, ela nunca para de fazer nada, mas, caso o mercado caia, realmente aí, vai ficar aí, a Baby Doge flutuando lá embaixo, e é assim que vai ser o mercado, pessoal, tô ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu!